Esta casa está à venda, mas pelo jeito ninguém se arrisca, né? Eu estou no residencial Los Angeles, em Goianira, os moradores me chamaram, eles estão na bronca com a prefeitura de Goianira, porque o bairro está completamente abandonado. Para onde eu olho aqui, é só abandono, é poeira, é? O asfalto chegou só até aquela parte lá, de lá para cá não tem asfalto mais, mato alto, à noite não tem iluminação, ou seja, aumenta a insegurança dos moradores. Seu Pedro, o senhor mora há quanto tempo aqui? Cinco anos. Cinco anos morando no bairro? Nesse setor aqui, que eu morava mesmo no imperado, mudei para aqui. Mas depois que eu mudei para aqui, eu estou observando as consequências que tem aqui, que não tem segurança. O policial mesmo passa de mês e meia, vezes por acaso, a parte aqui. O senhor chegou aqui tem cinco anos, de lá para cá chegou algum benefício no bairro? Nada. Nada? É isso que o senhor está vendo aqui. É isso aqui, depois que eu cheguei para cá, é isso aqui toda a vida. Nunca veio nada para aqui e não vem. Porque aqui é o seguinte, os políticos aqui não vêm aqui. Eles vieram aqui quatro anos atrás. De quatro anos para cá, nenhum vereador veio aqui ver o que ele precisa no bar. Aqui, o nosso asfalto aqui, isso aqui está asfaltado. Se você está vendo que está asfaltado, você vai no plano de cidades, sabe por que... Ah, no projeto da prefeitura, então, está asfaltado? Está asfaltado. Por que eles liberam essas casinhas da caixa? Porque aqui tem asfalto. Se você for na prefeitura buscar, está asfaltado. O dinheiro do asfalto aqui, ninguém sabe para onde foi. O único benefício que a gente teve foi o postinho, foi inaugurado dia 8 de janeiro, o prefeito Randel Miller Assis voltou a dizer que estava asfaltando essas ruas até abril. Não tem asfalto aqui até hoje. Seu Jaquim, você mora quanto tempo aqui? 20 anos. 20 anos? 20 anos. Chegou bem no comecinho, então? Não, você está aqui até quase 50 anos. Ah, é? Pois é. E continua desse jeito? Desse jeito aqui. Fizeram os assaltinhos para lá e para nós aqui, esqueceu. Faz nada, não. Só promete que a gente está doente. Eu mesmo estou morando já dias e noites, toda hora. Cheguei de Goiás. A voz rouca, né? O senhor tem esse vozeirão mesmo ou a voz está rouca? Não, porque estou rouco e ele está começando a atacar. Aí eu cheguei de Goiânia e não tomei aerosol. Olha aí, gente, seu Joaquim faz aerosol todo dia para poder suportar esse poeirão aqui. O que é mais revoltante é saber que uma parte do bairro já foi asfaltada, que tem inclusive posto de saúde, que foi inaugurado há poucos dias, e essa metade de cá não tem nem um metro de asfalto, e o resto também é uma série de problemas que deixa o povo revoltado. É uma poeira terrível, principalmente nessa época de seca, na época da água, é muito barro, e eu tenho dois filhos também que vivem gripados, sufocando com a poeira. Agora repara no detalhe, viu? Eu cheguei no bairro agora há pouco, eu vi o Miguel sair de casa limpinho, tomou banho, passou gel no cabelo para poder fazer os compromissos dele. Repara aqui, a camisa já está suja de poeira já. Repara aqui no detalhe, gente. Aí tem como você passar por isso todo dia, aqui é uma mancha de poeira, ele acabou de sair de casa, ele está limpinho, olha o sapato dele como é que está aqui. E ele acabou de sair de casa limpinho, tomou banho para poder sair para a rua, e já está desse jeito. É todo dia assim? Todo dia assim. Uma poeira, você vai sair daqui, quando você chega lá no centro da cidade, e fala, eu já sei onde você mora. Você mora no Los Angeles, desse jeito. Meus filhos tomam amoxilina todo mês, todo mês um deles. Eu tenho dois filhos, uma de 9 e outra de 7. Todo mês eles tomam. É um antibiótico forte. Amoxilina, um vidrinho, cada um deles por causa da amigdalite, causada pela poeira, que é a alergia. É, mas os problemas aqui não param não. O seu Antônio está me falando que aqui é o seguinte, tem muito terreno baldio, à noite a lâmpada não está funcionando e durante o dia funciona, seu Antônio? Funciona. Funciona, pois é. Você tem explicação para isso? Não tem, porque de dia não precisa, né? E aí está saindo do nosso bolso, né? Está aí aceso, é nóis é que está apagando, né? Muito malto? Muito malto, desse jeito aí. Eu moro bem do outro lado ali, ó, o ladrão entrou nessa semana, me levou um bocado de coisa, me levou uma bomba de cisterna, né? É por causa do mato na porta, né? Aí tem casa lá, o lado lá, faldia, lugar dos malos esconder, né? Aí levou um bocado de coisa minha. E o problema da água também? Não, água aqui é um caso. A água aqui, pode ver aqui no setor, procurar aqui, que está em falta de água aqui, não tem, né? Às vezes falta até 15 dias? Falta 15 dias sem água, e aí o que tem que fazer? Ficar sem, né? Porque se não tem que ser os outros... Tomando banho de poeira. Poeira, todo mundo está vendo aí, ó. Banhar na poeira. Não tem como. Tem casas, centenas delas abandonadas, por desinteresse, né? O poder público não investe no bairro, as casas vão ficando abandonadas, como essa aqui que a gente vai entrar agora. E olha, elas se transformam realmente em verdadeiros mocós, pontos de uso de drogas, né? Abrigo de malandros e de bandidos e de marginais que tiram o sossego dos moradores aqui. E tem quanto tempo que essa casa está desse jeito aqui? Mais uns três anos, né? Três anos. E aí, ficou desse jeito, abandonada, né? Qualquer pessoa pode entrar aqui e se transforma automaticamente num QG do crime, né? Vamos lá, pessoal. Saindo devagarinho aqui, com risco de pisar em caco de vidro, está perigoso aqui, gente. Esse mocó aqui no Los Angeles, em Goianira. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu tenho o telefone aqui do prefeito Miller Assis, o prefeito de Goianira. Eu vou deixar um recado aqui no WhatsApp dele, junto com o povo, para ver se ele vai tomar previdência. Vamos lá. Alô, prefeito Miller Assis, é o Alisson Lima, da Record. Prefeito, estou aqui com os moradores do Residencial Los Angeles. E eles estão aqui pedindo o asfalto no complemento do bairro, que o asfalto tem... Desde que o bairro foi formado até hoje, o asfalto não chegou aqui. Então, eu queria que você desse uma resposta para a gente, o mais rápido possível. E os moradores aqui têm um recado para o senhor, prefeito. Queremos providão! Queremos providão! Um recado direto no WhatsApp do prefeito Miller Assis, que é o prefeito aqui da cidade de Goianira, os moradores cobrando o asfalto aqui no Residencial Los Angeles.